E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu tô aqui para jogar com vocês Shike Byte Galera, isso aí é um joguinho em que a gente tem que fugir de um tubarão, galera Eu tô dando a intro inicial só para dizer para vocês como é o jogo para depois na hora que eu entro na partida não precisar ficar explicando Então vamos lá, vou contar como tudo acontece no jogo No jogo é o seguinte, a minha missão é ser o tubarão e matar pessoas Ou ser uma das pessoas que vai ter que se esconder do tubarão Então eu vou pausar e até daqui a pouquinho vai Galera, eu vou dar um desafio para vocês, isso aí Eu vou ter contagem regressiva para vocês, né Até acabar esse tempo vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Se você não deixou o like, você deixa do mesmo jeito Mas deixa aí nos comentários se você conseguiu deixar ou não conseguiu deixar o gostei no vídeo antes do tempo acabar Galera, não me julguem por aqui porque é a minha primeira vez jogando Eu vou pausar rapidinho e já volto Vamos lá galera, vou voltar aqui com a partidinha, tá Eu não consigo fechar isso aqui Eu quero esse bote mesmo, pode ser Ah, eu tenho que convidar a gente, eu esqueci de convidar Tá bom Envia para ele, envia para ele Já enviei para quem eu tinha de enviar Fica minha arca É, eles sumiram Como assim? Como assim eu nasci no rio? Por que que eu nasci no rio? O tubarão foi solto Quem será que é o tubarão? Não sei E também não tenho muita vontade de saber não Tudo bem galera, agora que o tubarão foi solto Eu tinha 10% Ele embaixo mostra a porcentagem 10% de chances de ser o tubarão E por que que toda hora eu estou nascendo na água? Ai Eu esqueci de convidar pessoas, então é eu por eu É eu mais eu aqui Rápido, coisa, sobe Tem musiquinha Morri Não Que injusto Galera, isso foi muito injusto Eu morri porque Eu não tinha equipe Vem uma pessoa me chamar aqui Eu acabei não escolhendo uma equipe Que ódio Eu vou pausar até a partida voltar Voltamos aqui né galera No vídeo Time's up Acabou o tempo O tubarão morreu Ele tem um tempo para matar todo mundo A única pessoa que ficou vivo foi o 127 Dragon Beleza né Vamos lá selecionar Nossa equipe Vocês esperam aparecer na tela Intermission A intermissão vai começar daqui a pouquinho Tá Se você gostar desse vídeo Deixa o like Comenta Se inscreva Espero que você já tenha feito isso Porque no começo eu desafiei vocês a fazerem isso E o Eu estou aqui com o dragon Tá bem ali o dragon Eu posso virar? Eu não posso sair daqui Eu tô presa É isso aí Eu me prendi Ninguém me convoca pra ir em barco de ninguém Eu quero ser convocado pra ir no barco de alguém Cheezy 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 Muito cheezy Tá bom Ai 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 Quem vai ser o tubarão Quem vai ser o tubarão Alina 10 10 10 10 10 10 10 Eu vou enviar convite pra esses players Ó Você Eu quero você Eu quero você E você Você Não Não sai não Pessoal Eu vou enviar pra você Pra você Ele me chamou Se eu quiser ir com ele Não Eu não vou com ele Eu não vou sair Eu não vou trair Eu não queria que o carinha saísse Mas eu vou sair Que tipo que é ele Eu não O tubarão vai ser solto já já Só tá eu e o carinha aqui Nós somos os únicos Ah O cara vai controlar Você controla aí o navio 10% de chance de ser o tubarão de novo Galera 10% Toda hora Ah Mas eu também não quero muito ser o tubarão não Porque é ruim ficar procurando os outros aí pela água Eu só quero Ver como é que eu atiro Ah Eu miro na coisa e crico Tá cara Saiba dirigir Se você tombar essa coisa Você vai pensar Ó Se aparecer um tubarão aqui Vou meter bala Acabou minha bala Não vou meter bala Ai Tá aqui Tá aqui amigo Amigo Agora é nós por nós O que? O tubarão morreu O tubarão morreu Em um segundo Olha Todo mundo sobreviveu Porque tipo O tubarão morreu do nada E tem um Nossa O navio veio pra cá Da lado Dos confundo juda Onde ele nasce Gente O navio nasce lá no rio De repente não vai aparecer aqui Agora eu não vou convidar ninguém Espero que alguém me convide Não Primeiro Eu vou convidar Se alguém me convidar Eu entro Enquanto isso Galera Se você não for inscrito Não se esqueça de se inscrever Compartilhe com seus amigos Pra ajudar E ative o sininho Pra receber todas as notificações Tá? Então vamos esperar aqui Carregar Ai 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 É o David Joaca 22 O tubarão Não sou eu Uhul Tá eu quero convidar você Quero convidar você Vou convidando Se ninguém aceitar Ai eu choro Aceita aí Ó pessoal Pessoal Aceita por favor Convidando o máximo de gente possível Ninguém vai vir Pelo vídeo Ah o Jeff veio O Jeff saiu Join 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 Eu fui join Eu vou jogar com aquele cara Tenho 10 balas Gostei todas à toa Pensando que Gente eu fui Join Eu cliquei pra jogar com aquele cara lá Quer ver que o tubarão vai me escolher de alvo Como sempre Por primeiro Tá o tubarão foi solto Vamos lá galera Tá esse tubarão Vamos sobreviver novamente Tá bom Já chega Já viu Tá eu vou dirigir o barco O cara Deixa eu ir com você Deixa eu ir com você Oi Tudo bom Posso ficar aqui O cara Ai eu dirijo Entendi Entendi Vamos lá É ele Tá gente Ele tá perdendo Deixa eu desligar o rádio Fui ligar o rádio sem querer Mas eu não quero música Deixa eu virar aqui o barco Tá Tá até agora nada do tubarão perto da gente Isso é bom Oxe Eu bati o barco galera O menino me largou O que foi isso Deixa comigo menino Deixa que eu tire se ele aparecer Vamos lá galera aqui O menino vai ajudar a gente E eu esqueci E tô gastando um tiro à toa Com medo de eu pular Eu caí pra fora do navio Tá Ele colocou uma mosca Eu não gosto dessa mosca Vocês viram aquilo lá atrás? Eu quero sair daqui Vou ter que pular Eu pulei na boca do tubarão Quem é que pula na boca do tubarão? Mas galera O vídeo de hoje foi isso Até o próximo Espero que tenham gostado Vai